Escondida na casa de parentes com os dois filhos pequenos, a manicure tem medo até de sair na porta da casa. Ela teme ser assassinada pelo ex-companheiro, com quem conviveu por quase sete anos. Além do medo do ex-companheiro, a manicure não esconde a revolta diante da decisão da justiça, que suspendeu a medida protetiva contra ele. Hoje então você se sente uma prisioneira? Uma prisioneira dentro de uma casa e ele livre. Porque pra mim ele é criminoso, porque se ele fez comigo, ele pode fazer com outra mulher. A manicure diz que conheceu o pedreiro de 41 anos em 2015. Nas redes sociais, ele sempre publicou fotos com a mulher e os dois filhos. Em festas, na praia e até em parques públicos. Juntos, eles construíram uma casa no residencial São Marcos, em Goiânia. O relacionamento sempre foi marcado por ciúmes e agressões. Era muito agressão verbal, psicológica, física. Não deixava eu sair. Já chegou a casa dele trancar eu em casa, deixar eu trancada, pra não vir na casa da minha mãe. Porque eu vinha só na casa da minha mãe. Não saia mais pra canto nenhum. Ele não deixava você sair? Ele não deixava eu sair. Ele não deixava eu sair. E quando eu saia com ele pro supermercado, alguma coisa, eu tinha que andar na frente dele. Eu não podia olhar pros lados. Eu tinha que andar só na frente dele. Isso foi durante o relacionamento todo? O relacionamento todo. A manicure conta que no mês de abril, ela descobriu supostas traições do companheiro. E ao questionar as conversas no celular, ela diz que foi ameaçada por ele. Esse vídeo mostra parte da discussão. Eu vou dar dinheiro pra você? Eu não vou dar dinheiro pra você não, meu filho. Olha aqui, olha aqui. Eu vou pegar, eu vou dar dinheiro pra você, sendo que você gasta 500 reais, fora aí. Com puta? Com puta? Mas gasta. Isso aí você tem, isso aí não tem como você sair não, meu filho. Porque do que eu vi, do que eu vi de você... Ele vai ver mais, se você for suor, ele vai ver mais. Nesse outro vídeo gravado por ela, aparece uma briga entre os dois. Eu brigo sim, eu brigo sim, eu brigo sim que não vai, eu brigo não. Queria, deixa a mão em mim. Dá a mão em mim, dá a mão em mim. Dá a mão em mim, 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 dá a mão em mim. A manicure diz que se escondeu com os filhos em um quarto, mas o pedreiro teria quebrado a porta. As fotos mostram a fechadura quebrada. A marca do braço da manicure também seria resultado de agressão. A mulher afirma que teve medo de ser morta quando o pedreiro recolheu as facas da casa e colocou essa escada para pegar alguma coisa no alçapão, supostamente uma arma de fogo. Demendo ser morta, a manicure pediu ajuda para uma parente que acionou a polícia militar. Só que ao invés de prender o homem, que estaria fazendo ameaças de morte, os policiais fizeram apenas levar a mulher e os filhos para a casa de parentes. Ele estava dentro da casa quando a polícia chegou? Estava dentro da casa quando a polícia chegou. Eu falei das facas e falei assim, olha o que a gente pode fazer. Como está muito tarde, eu vou pegar essas crianças, colocar dentro da viatura, pego a roupa para as crianças e a gente sai daqui. Aí amanhã você vai na delegacia e registra. Em nenhum momento os policiais entraram para tentar prender ele? Nada disso? Nada, nada, nada disso. Porque eles falaram assim que eles tinham que ter uma autorização. Enquanto estava escondida na casa de parentes, o pedreiro teria feito várias chamadas de vídeo e até mandado mensagens como essa que aparece no print feito pela manicure. Diante das ameaças, a manicure procurou a delegacia da mulher do centro de Goiânia e registrou ocorrência contra o ex-companheiro. Na delegacia mesmo, ela solicitou medida protetiva. A justiça determinou que o pedreiro deveria se manter afastado da manicure por cerca de 500 metros. Apesar de algumas intimidações, o pedreiro teria se afastado da manicure de abril até o final de junho, quando ela foi avisada de que a casa onde morava estava sendo invadida pelo ex-companheiro. Apesar do pedreiro não comparecer às audiências e nem ser localizado pelos oficiais de justiça, a manicure foi surpreendida por uma decisão que causou estranheza. Se dizendo desamparada pela lei Maria da Penha e decepcionada com o comportamento tanto da polícia civil quanto da polícia militar, além do judiciário, a vítima permanece escondida na casa de parentes. Ela trabalha como manicure e o fato de estar escondida acaba dificultando até mesmo o trabalho dela. Ela só descobriu que a justiça tinha revogado a medida protetiva quando ela foi informada por vizinhos de que o ex-companheiro tinha levado chaveiro e tinha arrombado a casa e entrado no imóvel. Quando ela foi atrás em busca de informação, ela conseguiu esse documento aqui. Uma decisão do juiz André Luiz Novaes Miguel da 2ª Vara Especial Criminal. O juiz considerou que, na verdade, o caso dela, apesar de todas as provas, não se enquadrava na lei Maria da Penha e era apenas uma briga de vizinhos. Apesar dela já ter registrado ocorrência, apesar de ter dois filhos com esse homem e já apresentado provas também, a justiça decidiu suspender a medida protetiva. Com isso, o ex-companheiro continua morando na casa e ela está assim, escondida, com medo dele. Foi com essa decisão nas mãos que o pedreiro levou o chaveiro para abrir a casa onde a manicure continuava vivendo com os filhos. Esse vídeo feito por vizinhos mostra o chaveiro abrindo o portão e trocando as fechaduras. Eu fui impedida de entrar na casa. Aí ele já tinha trocado tudo, trancou tudo, aí eu chamei a polícia. Mais tarde, eu chamei a polícia para ir lá, para eu pegar pelo menos as minhas coisas. Eles não abriam o portão. Não deixaram você entrar? Não deixava entrar. E os policiais foram lá. Ao buscar ajuda da polícia, a manicure foi orientada apenas a registrar um boletim de ocorrência por violação de domicílio. Estranhamente, os policiais não levaram em consideração o fato da manicure estar sendo ameaçada e expulsa de casa com os dois filhos pequenos. Apesar da decisão da justiça suspendendo a medida protetiva, no sistema do Tribunal de Justiça, a medida ainda aparece em vigor. Apesar da justiça não reconhecer a relação de violência doméstica praticada contra a manicure, esse outro processo, que tramitou na segunda vara de família, reconheceu a união estável, determinou partilha de bens e pensão para os filhos do casal. A decisão da vara de família saiu no mês de junho, mesmo mês em que um outro juiz não reconheceu a manicure, como vítima da lei Maria da Penha. Por duas vezes, o Ministério Público foi contra a suspensão da medida protetiva contra o pedreiro. Na terceira tentativa, o Ministério Público foi favorável. A manicure chegou a registrar ocorrência contra o ex-sogro, que teria tentado entrar na casa para retirar móveis e eletrodomésticos. A manicure mostra status nas redes sociais, em que se considera casada com o pedreiro. O próprio pedreiro postou nas redes sociais, em 2017, essa foto dele com a manicure e uma das crianças. Nessa outra foto, ele aparece com o filho na cozinha da casa, construída pelo casal. Mesmo assim, a justiça entendeu que a manicure não foi vítima de violência doméstica, e sim vítima de uma briga de vizinhos. Mensagens antigas no aplicativo de celular mostram que a manicure já vinha sendo vítima de violência. Aqui, ela reclamou porque o pedreiro teria quebrado um relógio de estimação dela. Sem condições de pagar um advogado, a manicure diz que não consegue sequer retirar as coisas dela e dos filhos da casa onde vivia com o pedreiro. Ela está usando roupas da mãe. De acordo com o Tribunal de Justiça, a medida protetiva contra o pedreiro foi revogada porque o RAI, que é o relatório feito pela Polícia Militar durante as ocorrências, não constava nenhuma informação sobre violência doméstica. Nós procuramos o pedreiro através de uma rede social. Ele informou que o advogado dele entraria em contato com a equipe de reportagem. Mas isso não aconteceu. A manicure se diz revoltada porque, para ela, a Lei Maria da Penha não funcionou. E o pior, o pedreiro conseguiu convencer a Justiça de que os dois não tinham relação afetiva e nem filhos juntos. Qual é a sensação que você tem em relação à Justiça? Falha. Muita falha. Você tem medo dele? Tenho. O que ele pode fazer contra você? Do fato de eu pegar e ter denunciado ele e estar separando, eu entrei com a separação, pedido de pensão e tudo. Eu tenho medo da decisão, sair a decisão e ele revoltar e vem atrás de mim e me matar. Siminha. Música 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 Legenda Adriana Zanotto